Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. E hoje, galera, a gente vai passar uma noite numa lenda que faz muito tempo que a gente faz isso. Anos! Faz anos que a gente não passa uma noite dentro da lenda. Faz, hein? E é o seguinte, hoje a gente vai passar a noite dentro de uma das piores lendas do canal, que é a lenda da herdeira. Tecnicamente, a lenda da herdeira foi uma família que fez um pacto pra conseguir bens materiais na vida. Conseguir dinheiro, carros, motos, jet-ski, iates, mulheres, enfim, isso é luxo. E a família conseguiu, fez um pacto, fez o pior dos pactos que tinham e conseguiram, galera. Dessa casa para uma casa melhor e para outra casa e outra casa e outra casa. Várias mansões de luxo, carros, motos, jet-ski, tudo. Essa família viveu por mais de 10 anos uma vida bela, uma vida digna. Porém, a cobrança vem. E depois que expirou o contrato do pacto, eles foram perdendo a primeira casa, depois um carro, quebrou ali, vendeu o terreno ali, tal, 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 tal. Foi só dando coisa ruim na vida. Vai dando coisa ruim, vai dando ruim. Acabaram voltando para a sua vida humilde. E porém ainda, com o ego destruído, né? Com a sua reputação. Então, tudo destruído, tudo. Às vezes deu até calote em alguém, nós não sabemos. Não sabemos. Tá ligado? O doido foi doido. E aí, a lenda da herdeira entra quando? Eles tinham uma filha e essa filha, num momento bom, ela foi para um outro país, lá para o lado da Inglaterra e tal. Portugal, esses lados aí. E aí, quando foi tudo dando errado, 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 a mãe acabou morrendo. Depois, o pai bateu de moto e dizem que a moto dele está no local de acidente até hoje. A gente não sabe. Não sabe nem onde é o local ainda. É uma grande incógnita. 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 A herdeira herdeu tudo. Herdeu o quê? Nada. A jossa. É uma casa... Abandonada. Não, não abandonada. Assombrada. A casa e o terreno valem uma grana. Mas a jossa que eu falo, a jossa de um terreno que está amaldiçoado. Aqui nada dá certo. Aqui nada vai para frente. Nada. E aí, a filha começou a reclamar até ligar no 190, falando, meu, tem coisas estranhas e tal. Tem dentro de casa. Ela começou a ficar maluca, maluca. E desapareceu. Já viu o sabor? É, teve relatos que veio padre, veio exorcista, veio para cá em nada, em nada, em nada. E agora a gente vai tentar passar uma noite nessa casa. Vai junto comigo? Bora, pai. Mais uma. E aí, Léo? Vai lá, Léo. Uma, faz tempo, hein, mano? Mano, faz tempo que a gente não passa uma noite. Estou um pouco com medo, mas estou ansioso, mano. E hoje está mais frio e nós veio tudo para estudar errado dessa vez. Ah, não, mas eu uso a roupa dos caras que estão lá dentro. Deus do livre. Já estou de sonho. Já quem está naquela? Verdade. Então é isso. Faz tempo, né, mano? Uma noitinha. Mano, vai acontecer muita coisa. Peço para vocês, de verdade. Batem no peito. Vai tocar telefone. Vai ligar a TV. Mano, vai bater porta. Não, filho. Vai acontecer tudo. A gente, a gente junto vai passar essa barra junto, tá bom? A gente vai assistir TV junto com o demônio. Não tem ideia. Ah, não, faz. Só você. Vai parar com essa porra. Vai parar. Tomando seus olhos. Então é isso, bora. Sem mais enrolação. partiu passar uma noite na casa da herdeira. Um, dois, três e... Bora. Galera, vocês sabem, eu sempre gosto de repetir, mas essa lenda não pode lanternas. A lenda antiga fala que... Ah, não pode lanterna. Estou indo com a lanterna, meu parceiro. Paga isso aí, Léo. Estou sabendo. Meu Deus. Ponta, pelo menos. Aí foi. Essas lendas antigas que a gente lidar com amaldições muito fortes tem que usar somente a luz natural, tá ligado? Então tem que ser totalmente diferente do que a gente grava. Eu até gosto de gravar na tocha que dá mais emoção, tá ligado? Eu acho muito mais massa. Então bora abrir? Bora. Oi. Dá licença. Quem acompanha o canal sabe que, né, mano, essa casa tem tudo aqui dentro. Tem, mano, eles praticamente não tiraram nada ainda da casa. Eu acho assim, né? Deixa eu passar aí, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente saber onde a gente vai passar essa noite. Eu creio que o melhor lugar seja o sofá. Eu que não paro na colchão, né? Então pega as coisas aí, mano. Vamos pegar... Aqueles partos? É. Pega aí, eu estou sem nada de luz. Chega aí, então. Pega alguma coisa pra gente sentar lá, um lençol. Ah, eu vou pegar esse negócio aqui, ó. Tá, pega aí, então. Tem uma redonda aqui. Mano, é uma... Hã? Tem uma rede pendurada agora. Pega, pega umas roupas aí, Tiagão. Vou lá sozinho, não. Não é essa aqui, meu. Pega um pouco de roupa ali também. Será que abre o quê? Será que abre a janela? Tem uma tranca na janela. Deixa eu tentar depois. Nem mexo aqui. É uma noite, mano. É uma noite. Fechou isso aqui. Tá comecinho. Beleza. Isso aqui é um baú. Vê se tem ar não. Ô, louco, viado. Liga a luz aqui. Ai, meu Deus. Não estou vendo nada. Ah, tem uma rede aqui, ó. Tira aí, né? Parece cobertor. Ah, não. É um cobertor. E aí, boa, boa. Vamos lá. Uu, é isso? Mano, a noite está frio, velho. Que isso? Isso arrebenta? Ai, foi. Não é seu, né? É um baú? Eu já tinha visto esse baú. Você já tinha visto? Não sei, não conseguiu ver. Você vai botar fogo no bolo. Tá. Sente esse bagulho aí no sofá, que está bem sujo, né? Está bastante poeira. Estendido. Vou sentar aqui, ó. Tudo bem. Tudo boa, né? Só que esconde essa lugar. Onde isso falou? Ó. O rádio. Tá vendo? Tá vendo? Às vezes liga. Caramba. Ó o rádio, Thiago. Deixa eu ver. Está estralando. Está tendo estática no rádio. Bom, beleza, mano. Tipo como quando o celular ia tocar a perna numa caixinha, lembra? Hã? Quando o celular ia tocar a perna na caixinha, uma energia ali perto, né? Mano, então como a gente vai passar uma noite? Uma noite, mano. Ó, o Sartre não ia fazer uma fogueirinha aqui, não era? Matou as madeiras. Nossa, eu tô com você, hein? Nossa, eu tô com você, hein? Porque essa tocha não vai cortar a caixa inteira. É. Essa caixa de metal, vê aí. A gente trouxe... Quantas tochas? De madeira? Uh! Duas. Mas não vai dar? É madeira com madeira? Como vai ser? Como assim? É madeira com madeira? Ai, meu Deus! Tá vendo? Pega essas madeiras pra queimar com coisa de metal. Aqui, ó. Vou fazer uma fogueirinha pra não ficar aqui, hein, mano. É, eu tô pegando a tocha aqui, depois tem a outra. Entendeu? Só pra... Só pra fazer barulho também. Deixa a gente conseguir enfiar aqui, peraí. Ah, é possível que você vai estar aqui. É, ele tá com uma fã, tá vendo o barulho dele? Nossa, mano, mas ele não tá enxergando nada. Ele é a luz acesa. É, mano. É estático, mano. É, não tem nada. E aqui, Thiago? O quê? E aí, pastel. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem barulho aqui também. Tá louco, lavou ele aí, barulho ali. Peraí, que eu tô tentando ligar a tocha aqui. Peraí, deixa eu só enxergar. Senta aí, mano. Senta aí, dele. É, senta aí. Eu tô mexendo. Não, mano, não tem como sentar assim. Como é que tem? Toda também. Como é que o rádio tá ligado, nem em fio tem, você tá ligando? Bota aí, tá quase pegando fogo. A TV também não tem fio, viada. Pega a TV lá na mão pra você ver. É possível. Pega a TV lá na mão. Cadê? Cadê o fio da TV, viada? Eu falo. Eu falo, viada. Larga esse negócio lá, viada. Peraí, que a tocha tá acabando, gente. Deixa aí, deixa que vai dar mal. Mas daí, eu não consigo ter... Pega outra câmera então pra filmar eu aí, mano. Meu Deus do céu. Cadê eu tá filmando? Tá filmando? Tá, 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 tá. Tá bem. Cadê a tocha? Mano, não precisa muito fazer esse negócio funcionar. Se não funcionar, não vai ficar no escuro. Mas tem outra tocha. Se você apagar uma, já é. Nossa, essa câmera é muito boa, velho. Claro que é. Tá. Ah, viada, eu tô fismado com isso aqui, mano. Mano, vai ter que pegar esse... Deus do livre. Não tem problema relar na tela. Mano, eu vou fazer alguma coisa pra fazer isso funcionar. Viada, a televisão tá pegando aqui. Agora, gente, a televisão tá funcionando. Não tem fio, não tem nada, mano. Olha o rádio. Olha o rádio ligou. Minha noite. Ih, tá ligado fora. Tá sem. Não tem fio também, é rádio antigo, viada. Ele tá tentando conectar alguma rádio, ó. Ou algum telefone. Eu tô com medo, mano. O telefone não é quando... Lembra quando vibrava o rádio? A telefone ia tocar? Sim, sim. Mano, eu sei que a gente vai tentar passar uma noite nessa casa. É, vamos ficar aqui. Agora, você não se assusta que a TV tá ligando? Na etapa, porra, numa... Você saiu da luz? Eu tô achando isso. Na etapa numa... Pô, de uma casa assombrada, abandonada, mano. Não tem como. A gente vai fazer o quê? Só que eu já vim nessa casa seis, sete vezes, mano. Sei lá, é. Já vim muitas vezes. Eu já... A hora do Thiago ainda tá em choque. Eu tô, tipo... Caralho, viada. Daqui a pouco o telefone toca os três juntos. Será que é bom... Eu posso colocar um pano aqui de alguém? Por quê? Tipo, uma roupa daqui pra pegar fogo? Ah, você que sabe. Eu tô com medo, senhor. Não vai pro céu, você sabe, né? Só foi falar. É o Thiago, você que jogou aqui. O Thiago jogou essa roupa aqui. É, você jogou a roupa aí. Ela tá toda suja essa roupa. Jogou... Não, não vai entender, não. Ninguém vai entender. É a roupa, isso aqui é tudo... É fruto de impacto esse negócio aqui. Então não vai existir mais, então não tem mais nada. Viado, o telefone tá tocando. Vai passar a noite e tem que acabar o telefone. Eu vou deixar fora da linha? Pô, não pega fogo não, viu? Eu quero que eu tiro. Mano, não pega fogo a roupa, viado. Não pega fogo. Não pega fogo. Não pega fogo. Ah, viado, eu não vou aguentar esse telefone a noite inteira, não, mano. Pira do gancho. Eu vou tirar do gancho. Então, já quer que eu tiro. Pera, eu vou só atender primeiro. Vou só atender primeiro. Eu vou pegar fogo. Mano, não pega fogo a roupa. Pera aí. Você vai apagar a tocha. Se apagar a tocha, não vai ficar sem fogo aqui, né? É, não vai dar pra passar a noite. Ele tá pegando, tá pegando. Não tá não, viado. Ele tá pegando nada, Thiago. Eu entendi essa roupa aí. Carta aí a roupa. Estende a roupa que eu vou... A roupa não pega fogo, mano. Pera aí. Deixa eu segurar assim. Pô, tá pegando fogo só na manga aqui, ó. Ah, telefone. Tá tirando, mano. A roupinha, enfim. Aí, começou agora a pegar fogo na roupa. Cadê outra tocha, mano? Pega outra tocha aí. Aqui atrás, ó. Ah, acho que não vai precisar não. Vai ter fogo agora. Ah, mas ele vai apagar essa aí. Precisa de duas, senão ele vai ficar sem luz. Ah, então daí, ó. Renan, cuidado. Um, dois, três, atendendo a outra. Aí, ó. Aí. Não atende não, Thiago. Sai daí. Parou, parou. É lógico, você atendeu? Não atendi, já tinha parado. Nossa, agora ficou bom, hein? Tá pegando lá, tá pegando lá. Ah, coloca aí. Nossa, agora ficou bom, hein, mano? Parou de tocar. Beleza, sentem aí, galera. Vamos esperar. Vamos esperar. E bora, gente. Vamos aproveitar tirar a tampa do vídeo? Vamos. Porque não sabe quanto tempo vai durar aqui, né, mano? Então bora. Bom, galera, agora pegou fogo. Agora a gente tá com... Vou deixar mais aqui no meio. A gente só tem que tomar cuidado pra não... Não... Não errou, às vezes, não há lenda, né, mano? Ah, botou fogo na casa, ficou cheio de... Não tem fogo na casa, né? Ficou com muita fumaça na casa. Bom, galera, então agora o que resta esperar... Nossa fogueirinha tá pegando... Oi. Sai daí. Senta aí. Fedor. Tá ruim o cheirinho desse negócio que eu mando. Eu acho que é... É isso aqui, ó. Pedido, ó. É o verde. Tira isso aqui, ó. Deixa que sinta. É nóis. É a camiseta. Pode ser tudo, mano. Ah, tô com medo de pegar. Fum, sabe? Coisa ali, ó. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Nossa. É muito fogo, mano. Que isso? Porra é essa, velho? Que isso? Acete. Foi daí de dentro? Foi. Foi. Foi o barulho ali. Ó. Que isso? Mentira. Mano, deve ter tentado se comunicar com a gente, mano. Quem está aqui na casa, se comunica com a gente. Caralho, pega a câmera. Que? Pega a câmera. Tá aqui, tá aqui. É a história do cara. Quieto, quieto, quieto. Peraí, peraí. Parou o rádio. O quê? Eu não entendi. Deixa bem próximo, mano. No dia 27 de outubro, às 11h30, foi encontrado na PR-358, próximo ao quilômetro 17. O corpo de um veio a óbito após perder o controle de sua motocicleta em uma curva acentuada, que já foi palco de outros acidentes. A família esteve no local e reconheceu o corpo dele. Crê em Deus, Pai, Jesus amarelo. Credo, mano. É o barulho. Mano, que isso? Mano. Nossa. Mas foi na BR, qual? 445. Quilômetro 17, BR. Mano. A 445 vai pra... Deve ser. Eu vou tirar a coragem de atender essa porra. Oi. Eu só fico um... Não tem que o Zulim falar o nome, não. Se é você que tá aqui, fala comigo. Oi. Ele morreu, mano. É, vai, tá pelo bar? Mas eu acho que é a menina que desapareceu. Ele morreu. Ele morreu no acidente. É você? Quem, Deus, Pai, Maria José, meu Deus. Não é não, velho. Eu vou me dar um tosinho. Mano, isso foi cabuloso agora, de verdade. Me deu um tosinho no peito agora, mano. Para com isso, velho. Mas procurando prova, fazendo de tudo, tentando achar pista, telefone. Vocês repararam também, né? Ah, eu não tô nem vendo mais. Caralho, então, peraí, né? Já tinha a primeira pista, então, onde... Era 445. O primeiro nome? Eu conheço também. Não, mas ele falou alguma coisa. É que você gravou, né? É, foi na BR 445, no quilômetro alguma coisa. Quilômetro 17. A 445 é que vai pra Maringá, né? Quilômetro 358. Quilômetro 17. Ah, daí tem que ver no vídeo novo, eu não lembro. Agora já tem exatamente o lugar. Tá louco? Mas vai que esse negócio tá tentando... Viva a TV. Viva a TV. Vai que esse negócio tá tentando levar... Viva a noiva pra mim, emboscada também, vai saber. Caraca, mano, bagulho. Que louco. Sai, calma, é um pedido de ajuda. Pode ser? Já sei, mano. Oi! Viado! Que? Tem alguém aí? Você escutou também? Tá louco! Eu escutei. Tem alguém aí não, sem zoeiro mesmo? Não, eu fiz. Tem alguém aí? Você escutou também, né? Tem alguém aí? Poxa, tinha alguém me tocar. Louco! Se tinha alguém me tocar, não fui eu não. Não, viado. Ai! Ah, não, eu quero que eu bordo aqui. Não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não. Sem zoeiro. Não, não, sem zoeiro. Não, não, sem zoeiro. Não, 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 eu não fico aqui. Ô, eu vou arrancar esse elefão do gancho, então. Não tem gancho. Não, eu vou arrancar, tipo... Só se quebrar. Vou arrancar o gancho, vou tirar uma coisa assim, ó. De cima. Para, não. Viado, não tem nada a ver. Que isso? Viado. Que isso, por aí? Não vou aguentar ficar aqui. Escute. O que é isso, mano? Será que é uma boa, meu irmão? Não, você é louco, eu não fico aqui, só nós nunca. Já está um tempo, esse fogo está apagando, a tocha está apagando. Não, não. Não, vai para... No dia 27 de outubro, às 11h30, foi encontrado na BR-358, próximo ao quilômetro 17. Nossa. Veio a óbito após perder o controle de sua motocicleta em uma curva acentuada que já foi palco de outros acidentes. A família esteve no local e reconheceu o corpo dele. Eu não vou sair daqui essa noite. Não, é PR3, não sei o que, PR até tinha errado. Caramba. Eu não vou sair daqui. Mas era no Paraná, porque é PR, né? Claro. Pode chocar o telefone, pode falar, não vou sair daqui, não vai passar a noite aqui. Ah, mano, eu quero ir embora. Nós fomos uma rodovia de interior, você fala, viado, eu estou arrepiado, viado. Não, mas não é ver, é verdade, mano, não é ver pra... Se a gente não tivesse ficado o tempo que não é taquista, isso aqui não ia acontecer. Mas vai precisar de muito mais disso, por mim. Mas vai acabar o fogo, mano. Tá louco, Renato? Acabou sem fogo, fogo. Eu tô com medo, mano. Eu quero caçador de lenda, irmão, que não é posta, não, irmão. Eu tô com medo, mas tem zuelho. Acabou o fogo, o cara vai sair daqui. Não vai ficar aqui, dúvida. Eu acho que a gente tá brigando, esse negócio vai começar... Você vai ver esse negócio aqui. Eu tô começando toda vez, vai ter que sair correndo também. Mano, você vai correndo, velho, então coloca mais fogo aí, como que não vai ficar sem fogo? É, o bagulho espanta, né? Coloca madeira. Não tem madeira. Não, pega a roupa, pega a roupa. Pega a roupa, né, coca tudo, vai ficar aqui até amanhecer. Ah, eu tô com medo, eu não quero amanhecer. Não, você vai ficar, vai ficar, cara. Não, se você quiser ficar... Vou colocar essa roupa aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, velho. O que a gente tá fazendo aqui, meu Deus? Não tá normal, mano. Aí, velho, viado, vai todo mundo no rabo. Aí, velho. É daqui de dentro, você colocou a roupa, vem... Tá respirando. Tá respirando fogo. É daqui da caixa, mano. Que diabo pra mim, esse negócio tá quentando essa porta aqui. Não, tá respirando fogo. Mais não é possível, velho. Tá aqui, ó. É da caixa, velho. Ai, eu falei que era aqui, caralho. Já vai ficar aqui até de manhã, mano. Não, não tira. Não vou tirar, eu tô colocando mais direito. Viado, eu tô com medo, viado. Oi, oi. O que que eu faço pra você? O que que eu faço? O que que eu faço pra você? Vira homem, caralho. Tá, pô, viado, o bagulho tá louco aqui dentro dessa casa. Ô, Léo. Ô, Léo. Que mesmo? Vai ficar aí fazendo o que? Olha o jeito que queima a roupa, mano. Olha isso, mano. Olha isso, eu nunca vi isso na minha vida. Ih, que deslomira. Ai, foda-se, viado. Falou. Vai se fuder, viado. Vazei. Viado, cadê o Renato? Renato. Tá louco, viado. Não, tá louco. Mano, tá sem fogo, fi. Renato. Eu sinto muito, eu não aguentei não. Vazei, viado. Foi mal. Fila da puta. Vem. Viado, vou sempre aqui. Vai pegar fogo a casa, esse bagulho aí, mano. Eu não vou ficar lá dentro, eu tava morrendo de medo o tempo todo, mano. Eu só queria passar a qualquer momento. Eu não vou ficar aqui que tu não ia, cara. Eu vou lá e 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 vou lá. Eu tava acabando a torre, senhor viado. Eu vou lá e vou lá e vou lá e vou lá e vou lá. Tem um quarto que não abre? Eu vou saber. Vamos apagar, agora. Senhor, trem, calma, calma aí. Vai. Quero ver apagar, mano. Vou pegar nesse sofá aqui, mas tá fudido, mano. Devagar. Não, você vai espantar mais pra lá. Ai, viado, vai tá pegando uma coisa aqui, ó. Puta que pariu. Segura aqui, cara. Segura essa câmera aqui. Tá, desgama. Você é um lazarento, eu tava morrendo pra nós ir. Eu tava morrendo de medo, eu não queria. Nossa, mano, eu tava em choque, mano. Em choque, cara. Eu tava em choque. Mano, o moleque ficou lá dentro. Não dá pra sair sem fogo. Você foi embora com o fogo. Deixa eles lá, mano. Deixa eles passarem lá, ó. A câmera tá lá, mano. Eu tava morrendo de medo. Eu não vi a hora de vazar, mano. De verdade mesmo. Eu tava em choque no canto. Na hora que eu começo a fazer muito barulho, eu fiquei com muito medo, mano. Muito, muito. Cuidado, olha como é que ele tá saindo pelo teto, mano. Meu Deus. Não apaga, mas nem com reza. Tem que ter uma água, mano. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, que marca o sofá. Vai, vai, vai. Ô, meninos. Abre aqui, abre aqui. Nossa, sai daí, mano. O que aconteceu? O que vocês fizeram? Mano, dá uma sensação pra pagar isso aqui, mano. Nossa, viado. Deixa isso aqui. Deixa, deixa aí que... Nossa, mano, fodeu. Nossa, viado. É melhor sair da casa, viado. É, se eu soubesse de abrir essa porta, você já saiu do pão. Nossa. Não, cata esse aqui, o pano. Você não fez bombeiro, caralho? Não, bati, mas tá muito quente. Tem que jogar um pouco de água. Deixa eu pegar um pouco de água lá daí, dá certo. Mano. Calma aí. Ô, vamos ficar junto. Cadê essa câmera aqui, tá comigo? Dá essa câmera, então. Mano. Pega um pouco de água aí, tá pegando? Vocês resolvem aí, né? Resolve. Beleza. Não, vocês resolvem? Ai, Beto, tô com medo. Mano, eu não vou ficar lá dentro não, Beto. Os caras dão um jeito lá, pelo amor de Deus. Ai, mano, é muito sinistro. Eu não aguentei muito não, velho. De verdade. Não dá, galera. É muito sinistro. Ô, Léo, vem pra cá, Beto. Tô com medo de ficar aqui. Nossa, Beto, a gente quase jogou fogo na casa, mano. Nossa, velho. A gente quase jogou fogo na casa também, mano. Pô, essa câmera é muito boa pra estar de dia, mano. Nossa, essa câmera é demais. E essa câmera é muito boa, mano. Gostei dessa câmera. É a nova câmera do Escaçador de Lenda. Bem que o Gui falou, velho. É, vamos esperar, mano. Ô, Renan. Vem, Renan. Vem, Renan, deixa aí, viado. Vem, deixa pra lá. Vem, Renan, vem. Bora, Renan. E aí, viado, vamos passar, viado. Não dá, não. Não, eu não vou passar daqui. E aí, viado, não, viado. Deixa comigo, deixou todo mundo lá mesmo. O bagulho embaixo do sofá, assim, não ia pegar fogo em sofá daí. Pega fogo na casa. Ah, quem que deu a ideia de fazer? Eu chamo você, viado. Ô, não dá mais pra... Ai, viado, viado, queimou a minha mão. Ô, viado, queimou a minha perna. Desculpa. Viado, sabe o que nós podíamos fazer? Já sei, eu tive uma ideia boa. Vamos abrir dois... Não, vamos abrir dois tur... Viado, tá perto. Eu deixei perto, meu Deus do céu. Oi, eu desligou o TV. Vamos abrir dois turnos, então, mano. Como assim dois turnos? O dia ir embora e o dia ir embora. Não, 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 não é, não. Não, não, é sério. Você e o Renan ficam no primeiro turno da noite. E eu e o Léo faz o segundo. É, eu que você vai estar. Não, não vai pra casa, vocês fazem os dois turnos. Melhor coisa, né, ficar tudo dos turnos. Não, não, dois turnos. Daí, né, consegue cuidar dos dois turnos. Eu acho que tudo que a gente precisava, nós tem. Não, não tem, mano. O dia, urno. Não, 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 vamos fazer o seguinte. Não, 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 vocês ficam até sete e meia e eu e o Léo assuntam depois das sete e meia. É. Tá bom. Seu dia amanhã, tá louco? Fica lá, então. É amanhã, eu tenho que montar um negócio aqui. Não, nada. Não, nós temos que fazer igual o Boquinha, tudo que você já precisa tá aí, ó, tá gravado, mano. Tem um horário, vamos lá, vamos. Vocês querem ir lá agora? Não. Ô, aconteceu muita coisa, mano. Tipo, em muita raiva. É, nós já, nós temos o bagulho da moto, né? É, vamos atrás da moto. Pegar no vídeo, não lembra? Quem vai atrás da moto comigo, mano? Amanhã? Eu quero ir, mano. Então bora? Eu quero ir aonde que é essa rodovia, às vezes é uma cidade que eu trabalhei. Pode ser. Então é isso, galera. Então, melhor, ao invés de tentar passar o resto da noite, já deu, a reportagem falou ali, mano, no rádio falou, o lugar que aconteceu tudo. O lugar, o KM, mano, tudo, até o nome do cara. Então a gente vai achar o local do acidente e vamos ver se essa lenda, se a moto tá até hoje no local, se a gente realmente encontra. Então, ele é nóis e fui. Tchau, 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 tchau.